Já sabe que perdeu, né? Já sabe que perdeu, né? Já sabe, né? Para. Para cá, para cá, bora. Vai para a parede. Já perdeu, né? Bota a mão para trás. Trabalho assaltante envolvido com homicídio, tá? Só estamos fazendo o nosso trabalho. Peraí que eu já falo contigo, tá cobrador? Parabéns.